Pegando um look aqui bem rápido no Compass S Nessa cor que parece um nardo grey, teto preto Olha essas rodas do Compass, velho Gostei pra caramba dessas rodas Eu gosto dessas rodas estreladas Bem bonito, né? Depois eu mostro mais detalhes dele Vou mostrar um pouquinho da interna aqui pra vocês A interna do Compass mudou totalmente Painel digital, essa aqui é a versão mais top E essa cor ficou maravilhosa, viu? Oi, e aí pilotos corredores Mais um vídeo do Rolê 83 aqui É o seguinte, cara Vou trazer um vídeozinho bem rápido Tô aqui na Fino Lustro, nosso parceirão aí de 2022 Salão de beleza do seu carro Hoje tô aqui com o Compass S 2022 Eu não poderia deixar de fazer esse registro pra vocês, né? Tá aqui na Fino Lustro, vai dar uma lavada aqui O carro tá bem sujo, ó Mas eu não poderia deixar de lado esse carro aqui Pra mostrar pra vocês, né? O Compass novo Esse aqui na cor do teto preto E a cor do carro é o cinza Que vai tá aparecendo o nome aqui na tela O nome dessa cor Porque sempre as cores elas têm um nome, né? Esse cinza aqui Ele é basicamente um Nardo Grey Pra quem conhece aí de carro, né? Loginham T270 Que já vem nos Compass mais novos Essa aqui é a versão top Tem essas rodas estreladas Bem bonitas Aro 19 É um rodão mesmo Nesse carro aqui Essa cor, velho É maravilhosa Eu gosto de carro escuro, assim A parte da frente do carro já muda Essa grazinha aqui que não tem No Compass modelo antigo Esse aqui já é farol full LED Dá pra vocês verem ali Farolzinho full LED aqui Agora gravando com a câmera normal Aqui em cima o teto preto Com o rack Teto solar Cara, o que eu mais achei interessante Na Compass é isso aqui, ó Você vai abrir a porta do carro Parece que ela vem com peso, velho Mas na verdade não é peso E sim o isolamento Desse carro O isolamento é muito bom Fiquei impressionado Tem um botãozinho ali Pra travar Último de travar o carro É chassi N 2022 Olha ali em cima O teto Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês Tá só Tudo isso aqui é teto solar Parte da frente Parte de trás Aqui na porta de trás Plástico duro Em cima Mas é um plástico de boa qualidade Black piano Maçaneta em cromado Aqui temos um tweeterzinho Couro Aqui embaixo costuradinho O resto da porta é tudo plástico Mas é um plástico bem encaixado Vida elétrica Ali o sistema de som Borrachas Aqui em cima tem um veludinho Com a borracha embaixo A borracha mais grossa Aqui Borracha dupla Forração dupla Aqui é coluna A, B e C Em black piano Maçaneta na cor do carro Nesse nardo Aqui na frente também As borrachas mais grossas Plástico aqui já é um soft touch Na parte da frente Couro também costuradinho Aqui embaixo um plástico Todo bem encaixado Na parte da frente O sistema de som Já tem um ascovado ao redor Aqui em cima É um black piano Maçaneta em cromado Aqui temos o retrovisor Com alerta de ponto cego Pra vocês verem aqui O triangulozinho Em cima é o nome da Jeep Acho bem bonito Que deixa a marca registrada No retrovisor Aqui na interna Nós temos Olha esse difusor de ar Eu não tinha reparado isso aqui não Uma linhazinha bem fininha Tipo a Audi Tá fazendo agora Que é só uma linhazinha A Sherry também faz isso E aqui do lado Tem uma regulagem Cara achei show isso aqui Sacada legal Deixou o carro bem mais premium Aqui em cima Temos a parte do painel Toda emborrachada Com a costurinha Aqui um black piano Aqui um ascovado Contornando aqui Um detalhe Imitando fibra de carbono Couro costurado Aqui a parte dos faróis Faróis automáticos Como eu falei São faróis full LED Regulagem do painel E regulagem do faixa do farol Certo? Embaixo de soleirinha Escrito Jeep Bancos elétricos Bancos em couro Todo costuradinho também Com o nome da Jeep Vamos adentrar no carro agora E aqui na parte de dentro Do Jeep Compass Nós temos o volante Novo também Todo em couro Mas é um couro De boa qualidade É bem macio Bem macio A pegada desse volante Aqui nós temos A chave de seta Chave do limpador Pedal shift Ela tem um cromado aqui É pequenininha Essa pedal shift Mas serve Aqui os botões Com o ascovado Aqui Ascovado também O piloto automático Do carro Aqui as funções multimídia Ao centro A bola Do airbag mudou Ela é mais fininha Tem o escrito Jeep Aqui Com black piano E um ascovado também Aqui embaixo Um cromado Plástico mesmo Painel digital Nessa versão Que é a mais top A multimídia mudou também As multimídias agora Na verdade É uma tendência Elas estão ficando Sempre assim agora Corolla já vem assim Com a multimídia saltada Já está virando tendência Nos carros Essa multimídia Novamente Aqui a função Para desligar o start-stop Controle de tração Parque assist Pisca alerta Aqui o sensor de estacionamento Aqui se eu não me engano É a direção autônoma E airbag do passageiro Seguindo aqui No meio Nós temos umas difusoras de ar Também bem fininhas Bem discretas Achei bem legal isso Que a Jeep está fazendo Deixa o carro Bem mais elegante Aqui nós temos Uma textura Imitando Uma fibra de carbono Mas ela é coberta Por verniz Aqui temos um cromado Seguindo aqui Uma linha em couro A parte aqui Acima do porta-luvas Outra linha aqui Seguindo com a difusora de ar Lá do outro lado Como eu falei É bem parecido Com a Sherry A Sherry que faz isso Bastante A Audi está fazendo Agora E eu acho bem legal O painel todo É emborrachado Em soft touch Aqui embaixo Um porta-luvas Com iluminação Olha só que legal Parte do ar-condicionado Do carro Não tem nenhuma telinha Aqui nem nada Mas eu acredito Que controla aqui na multimídia Mais pra frente Vocês vão ver aí Assistam o vídeo todo Carregador por indução A chave do carro É presencial Tem as funções De ligar Aperta duas vezes Aqui o carro liga remotamente Mais tarde eu mostro Assiste o vídeo todo Tem gente que não assiste o vídeo todo Assiste o vídeo todo Porque vocês não vão perder nada Isso eu garanto Dois cliques aqui Abre o porta-malas E aqui a chave do Jeep Aqui embaixo Tira a lâmina Carregador Temos duas tomadinhas USB-C Em uma tomadinha USB-A Aqui no console Abaixo do ar-condicionado Câmbio automático Costuradinho em couro Aqui em cima Da cor do carro Olha só que legal Da cor do carro Aqui em cima Freio de mão Que agora é freio de dedo Aqui porta-copos Tem uma divisorazinha Aqui pra colocar Apoio de braço Que vai pra frente e pra trás Ele é forrado Lá no final tem um tapete Mas ó Tem um espaço bom Mas eu falo em questão De profundidade Ele é meio Ele é meio pequenininho Assim no comprimento E na largura Mas em questão De profundidade Ele é bem legal Aqui em cima Quebra-sol Dá uma olhadinha aqui Com iluminação Olha só que legal Quebra-sol Todo preto É o teto preto Também desse carro Aqui nós temos As luzes Com comandos Pra quando abrir a porta Ou pra ligar Luz de leitura Individual Eu posso apertar aqui Aqui tem um botão Pra abrir a mala Aqui em cima Os botões do teto solar Aqui abaixo Retrovisor fotocrômico Com botão de SOS Aqui ao redor da multimídia Tem um cromado Cara Eu achei a interna Desse Jeep aqui Muito bonito A Jeep tirou de letra Isso aqui Alça PQP Pros quatro ocupantes Inclusive tem aqui No lado do motorista Simplesmente Eu acho que A Jeep Deu um show Nesse carro aqui Ficou Muito diferente Do Compass antigo Que vocês conheceram Aqui na parte traseira Do Compass Vou ter um porta revistas Aqui no banco de trás Difusora de ar Com tomadinha USB-A Tomadinha De casa Aqui três pinos Aqui ó Tem uma tomadinha de casa Três pinos Vocês veem logo aqui ó E ao lado Outra tomadinha Doze volts E aqui em cima Uma tomadinha USB-A Certo? Com a difusora de ar Bancos traseiros São todos em couro Eles tem esse Esse recorte Aqui na frente Pro ocupante do meio Aqui temos o encosto de braço Para quem vai nas laterais Porta copos Tem espaço Bem legal Aqui atrás é forradinho Detalhe pro PQP Que tem uma iluminação Ali ó A parte traseira Bem legal né? Parte do teto ali Já já eu ligo o carro Mostro mais coisas Para vocês Certo? Fica a maçaneta Para abrir o porta-malas Do carro Loginho S Indicando a versão Aqui atrás também Tudo LED Parte do conjunto Óptico do carro Aqui tem Achei que era uma borrachinha Mas não É um acabamento Mas tem uma borrachinha Aqui ó Borrachinha aqui em cima Do acabamento Deixa eu ver aqui Se a mala é elétrica Mala elétrica Acende aqui um Pinguinho na lanterna Olha esse sub da Beats Velho Meu irmão Que coisa bonita É porque não vai dar Para ver o tom Certinho do vermelho Mas está bonito Esse login da Beats Aqui nós temos O botão para fechar a mala Temos iluminação Tomadinha 12 volts Aqui eu vou colocar A litragem de porta-malas Para vocês O pneu Temporário O step Cara achei bem forrado Esse porta-malas Não vou conseguir mostrar Direito para vocês Está bem escuro Ele é todo forradinho Aqui na parte de cima Também ela é todo forradinho Tem um login aqui da Jeep Tudo forrado Você não vê lata Nesse carro aqui Achei legal Vamos apertar aqui O botão de fechar A mala Som Beats Cara achei legal Porta-malas Desse carro aqui Eu curti Olha só que legal Esse volante aqui Ele ficou bonitão Ficou parecendo inclusive Daquelas Cherokee americanas Eu acho que elas foram As primeiras a vir Com esse volante aqui Diferente Foi a Cherokee E aí na parte do painel Agora do carro Vamos dar uma olhadinha No painel Eu aperto aqui na lateral Start-Stop Aqui já se acendem tudo Os comandos de ar Comandos de multimídia A parte do painel Aqui todas as funções Do painel Vamos dar uma olhadinha Nesse painel aqui Aqui são as seleções Para mostrar Aqui essa seleção Passa o RPM Na parte de baixo Temos avisos De velocidade Alguns avisos Aqui de multimídia Então está aparecendo Aqui Apple CarPlay Temperatura do radiador É legal Porque muitos carros Estão perdendo Essa temperatura Do fluido De arrefecimento Aqui o sensor Do freio de mão Está colocado Medidor de gasolina Vamos voltar aqui Aí tem esse mostrador Menosinho E tem o maior Aperto ok aqui Fica em MPH Então você vê Colou o ponteiro ali Só dá 160 Mais configurações Mensagens Áudio É um painel bem completo Ele é parecido Inclusive com o que a Audi Usa Que a Audi Mais ou menos É esse layout Eu não sei se é o mesmo Painel Mas eu acredito que não Mas é basicamente O mesmo layout Da Audi Achei bem legal Isso aí Aqui a parte da Central multimídia Nós temos todas As configurações aqui Temos configurações Do carro Veículo aqui A câmera de ré Do carro Está na qualidade Muito boa Ela expande Todinha para a tela Acho bem legal Essa tela aqui Dá uns 10 polegadas A parte de navegação Aqui mostra a temperatura Na parte de cima Da multimídia Mostra aqui a temperatura 32 graus Quente pra caramba Você já vê aqui A localização Da Finolustro Vai estar aparecendo Aí na tela Para vocês Está na descrição Também do vídeo A parte aqui de conforto É a parte de climatização Do carro Então posso aumentar Aqui o ventilador Vou diminuir É uma multimídia Bem rápido Tem um retorno tátil Bem rápido Achei legal Esse multimídia aqui E aqui no caso Do Apple CarPlay Está tocando Spotify No caso do Spotify Mostra a capinha Aqui do disco Isso aí eu acho Bem legal também Você já filma Aqui mostrando O painelzão digital Do Compass E já filma também Mostrando ali A capinha da música Certo? Cara Achei legal Estou achando top A minha primeira vez No Compass Parte de mídia Meteorologia Que no caso É o clima Navegação Rádio FM As notificações Perfil do motorista Parte do USB Aqui para colocar Pendrive E tudo mais E multimídia Completa Eu estou de cara Com isso aqui Galera Se não quiser assistir A parte da multimídia Adianta o vídeo Eu estou deixando Tudo selecionado Luz ambiente Interna Sensor crepuscular Acendimento farol Luz de cortesia Putz velho Muito show Isso aqui Muito completo Tem coisa que carro Desse porte da Compass Não tem velho Na multimídia E esse carro tem aqui Muito top Muito top mesmo Todo mundo gosta No carro Nós temos aqui A chave presencial Que eu já mostrei para vocês Vou ligar o carro Via partida remota Já já Mas por enquanto Vamos dar uma ligadinha Aqui no carro Pé no freio Olha só que legal Os faróis Full LED Projetor O funcionamento Do carro Ele é bem linear A ventoinha Disparou A ventoinha Também é bem silenciosa Direção elétrica Cara Que macia Essa direção E o couro Como eu falei Para vocês Do volante Ele é Ótima qualidade Esse couro Aqui do volante Está bem macio Nem parece Você está pegando Nesse volante Aqui Olha só Olha o manejo Desse volante Aqui Que coisa deliciosa Acho que manobrar Esse carro Deve ser tudo de bom Os manobristos Do plantão Eu gosto De manobrar O carro Gosto de sempre Passar dos limites Ver até onde Que eu consigo Estacionar E esse carro Cumpre a função Bem Além dele ter O parque assist Certo Mas é isso Pessoal Jeep Compass 2022 Top de linha Para vocês Eu nunca filmei Compass Nunca filmei Jeep Para o canal Hoje teve Em dose dupla O Renegade Da Fino Lustro E o Compass Aqui Esse banco Aqui Ele é muito Confortável Estou bem Abraçado O cinto É preto Assim como O teto Eu gosto De cinto Da cor Que vocês Estão ligados Cinto Self Peço Para você Também Se você Não é inscrito Se inscreve No canal Deixa o like Galera Valor Eu não vou Conseguir Falar para vocês Nesse vídeo Mas eu vou Pegar aqui Um valor aproximado Da internet Mesmo Porque como Esse carro Aqui é de cliente Então ele já Foi vendido Mas eu posso Colocar aqui Para vocês Jeep Compass S2022 Para a gente Ver aqui o preço Mais ou menos Como é que é A base Base de 151 mil Na versão de entrada E 232 mil Na versão trailhawk Bom Eu não sei Quanto custa Esse Compass Hoje Lá na New Sedan Jeep Que é a Concessionária Jeep Aqui de João Pessoa Não consigo dizer Quanto está Para vocês Hoje Alguns detalhes Do Compass Como por exemplo Esse Jeep Aqui Olha só Aqui no para-brisa Olha que fofinho Esse Jeep É um detalhe Do Compass Detalhe lá Do Sub Que eu mostrei Para vocês Da Beats Aqui na parte Da frente Não temos O login Da Beats Eu não vou Fazer teste De som Porque da última Vez Eu coloquei Uma música Sem copyright Mesmo assim Eu tomei Um copyright Então infelizmente Não vou poder Mostrar o som Desse carro Mas eu vou Tocar agora Tá galera Obrigado A vocês Que acharam Esse vídeo Muito show Né velho Jeep Compass Para vocês 2022 Por rolê 8.3 Galera Segue aqui No Instagram Ó Rolê 8.3 Pro YouTube Segue aqui Afino Lust Velho Que é a loja Que eu trago Meu carro Aqui para lavar Inclusive Meu carro Tá aqui Falando beleza Do seu carro Top Demais Faltou mostrar O ronco Aqui para vocês Né Bem silencioso Quase não dá Para escutar O ronco Se vocês Não tiverem De fone Vai ser difícil Escutar o ronco Que é um carro Bem silencioso Certo Fiquem com essa vista Do Jeep Compass E é nóis galera Até o próximo vídeo Tamo junto Até breve Fui Tchau 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 Obrigado.